E aí galera, como é que vocês estão? Como vocês já me conhecem, eu sou Daniel Ligeiro e começa agora mais um Gincana Maluca! Vamos conhecer então agora os nossos participantes. Oi, se tudo bem? Qual que é o seu nome? Vitor Manuel E quantos anos você tem? Doze De que cidade você vem? Itatiba Quantos anos? Qual é o seu nome? Saara Montefusco E qual é a sua idade? Dezessete Qual cidade você mora? Espírito Santo do Pinhal Qual é o seu nome? Camille Quantos anos você tem? Quatorze E qual cidade você mora? Valinhos Vocês Qual é o seu nome? Rafaela E quantos anos você tem? Treze E de que cidade você mora? Limeira De que, ó, qual cidade você mora? Qual é o seu nome? Mariana Quantos anos você tem? Quinze E qual cidade você mora? Montemore É isso então Então vamos para as provas Ah, vamos nessa! Então vamos para a primeira prova A prova do jogo da velha A dupla, um de cada um Tem que pegar o copo com a boca Sem encostar com as mãos para trás E colocar em cima da mesa Mas o copo tem que ficar em pé Se o copo deitar e rodar da casinha dele Não vale Ou se cair no chão também não vale Preparadas? Então vamos lá Em três Dois Um Valendo Vamo, 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 vamo Lembrando que quem conseguir primeiro ganha Bora, bora, bora É sem tempo Fala um A para você ver Fala um A A Toma Azul ganhou então Então o rosa nessa partida não fez Nenhuma pontuação Ponto para o time azul Vamo agora então Para a próxima prova Vamo agora para a próxima partida Preparados? Então em três Dois Um Valendo Bora, 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 bora Lembrando que a equipe azul Tá na frente A equipe rosa ainda pode empatar Vamo que dá tempo E a equipe azul mais uma vez conseguiu Pô, cara De novo, cara Pô, cara Não tô vendo Vamos agora para a próxima e última partida Preparadas? Três Dois Um Valendo Vamo, vamo que dá tempo Vamo que dá tempo O time rosa ainda consegue fazer Um ponto E em alguma outra Outra partida Conseguir alcançar o time azul Porque o time azul já tá na frente Com dois pontos Vamo, 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 vamo Vamo Bora, bora Deu velha Deu velha É, deu empate então Então Tá três a um Como assim? Não entendi Eu não sabia dessa regra não De empate não dá ponto Vamos então para a próxima prova Que eu acho que você aí de casa já deve conhecer Que é a prova do desenho Que consiste em A dupla A rosa Aqui agora Uma tem que ficar na frente E a outra atrás A que está atrás Vai fazer um desenho na folha Que está atrás da parceira da frente E pelo tato Ela tem que escrever Tem que desenhar na parede O que a parceira dela Desenhou Ou o que ela acha Que a parceira dela desenhou Ah, agora eu entendi Entenderam? Então tá Então tá Então tá Bom Vamos lá então Vamo Vamo começar então Uhul Será que vai sair igual Não sei não Não tem tempo Pode ir na cama Mas tranquilo Será que vai sair igual Será que ela está aqui Mas ela consegue descer Não sei não Não sei não Não sei não Três dias depois Bom Terminou? Então Assim O que você acha Que ela desenhou? O que você acha Que ela desenhou? Tem a asa Não Nossa Então Assim Tá bem diferente Não Não saiu a expectativa Né? Mas tá Vamo então Pra próxima dupla Então tá Então vamo agora Pra próxima dupla Estão preparados? Podem ir E aí O que você acha Que vai desenhar Se ela vai acertar Faz o coro Se ela não tiver Se tira nada Faz mais forte Coloca um pouco Mais de pressão No papel Desenhe o que você acha Que está desenhando Faz mais forte Então Passamento Desenhe qualquer coisa Que você acha Que ele tira desenhando Desenhe qualquer coisa Desenhe qualquer coisa Ele pode desenhar Desenhe qualquer coisa Desenhe qualquer coisa Realmente Será que ela vai conseguir acertar? Eita Não sei não, hein? Dois mil anos depois Tá Acabou o tempo Acabou O que você acha Que ele possa ter desenhado? Foi muito complexo Que ele desenhou Pode? Pode dar? Pode dar Porque nem eu sei Desenhar o que está dentro de nós No meio de nós, hein? Será que ele está sem filhos? Não sei Pode ser Um estômago Ou pode ser um coração Vamos Vamos ver então O que é isso? O nosso pulmão Não Os ossos aqui também A costela É Ah, a costela Então Assim, gente Aqui está fazendo peitoral Eu pensei que ela ia começar a desenhar a televisão Eu falei Gente Eu só vi que ele estava desenhando uma coisa muito complexa Que nem eu consegui entender Mas é isso então Bom Então Voltamos com o resultado E o vencedor da Gincana de hoje Foi o time azul Então é isso pessoal Até sábado que vem Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho